E para socorrer os pequenos e médios produtores rurais que tiveram perdas no campo por causa da crise do coronavírus, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento liberou novas linhas de crédito e antecipação do Garantia Safra. A antecipação do pagamento do Garantia Safra vai beneficiar mais de 120 mil agricultores em todo o país, como o casal Ademar e Marlene, que cultiva flores e hortaliças numa propriedade rural em Planaltina, no estado de Goiás, e tem passado dificuldades por causa do isolamento social. Perdemos 40 caixas de pepino porque tiramos e ninguém vem buscar. Estamos com a produção toda parada na chácara, sem poder sair para a venda por causa dessa epidemia que estamos sofrendo. Está muito difícil para nós, pequenos produtores. O objetivo do Garantia Safra é dar a segurança alimentar aos pequenos agricultores quando há perda na produção por estiagem ou enchente. Mas agora também vai minimizar as dificuldades de renda com a pandemia do coronavírus. A antecipação significa que os agricultores que tiveram o benefício concedido em abril vão receber as cinco parcelas de uma só vez, no valor de R$ 850. Serão R$ 600 milhões para atender cooperativas pequenas de agricultura familiares, muita gente que fabrica queijo, mussarela e outros produtos, mel. Tem uma série de produtos que precisam hoje ser armazenados porque o consumo diminuiu muito. Além da liberação antecipada do Garantia Safra neste mês, o governo também tomou outras medidas para socorrer os agricultores, disponibilizou linhas de crédito especial para estocagem e comercialização e prorrogou parcelas de financiamentos de produtos. Criamos também linhas de crédito emergencial para os agricultores familiares, do Pronap e dos médios produtores que têm acesso ao Pronap. R$ 20 mil para uns, R$ 40 mil para outros, para eles fazerem o seu custeio e uma parte dessa linha pode ser usada para as suas atividades, para pagar o seu dia a dia mesmo, a sua vida, para ele tocar a vida até quando sai dessa crise. Eles têm três anos para pagar isso aí, sendo dois para pagar e um de carência.